Não fiques triste se eu pareço desligada Isso não quer dizer que não esteja apaixonada Enquanto outros escrevem poemas, declarações Eu sinto mais baixinho sem mostrar as emoções Quero que saibas, meu amor, também eu arrasto asas E há uma festa cá dentro sempre que chegas a casa E quando acordo e vejo que ainda não foste embora A noite de santos cá dentro Mesmo não se ouvindo aí fora Perdoe então, meu bem, o meu modo abrutalhado Porque este amor, apesar de grande É também envergonhado O meu bem, o meu amor, também eu arrasto asas O meu bem, o meu bem, o meu amor, também eu arrasto asas O meu bem, o meu amor, também eu arrasto asas